No programa de hoje uma dupla mais que dinâmica Servidores da Receita Federal do Brasil Os dois participaram da série Área Restrita Que mostram casos inusitados de fiscalização de bagagens Uma salva de palmas Para Anderson Leme E o Delegado de Marco Obrigado, Delegado de Marco Aqui com a gente, o Anderson Muito obrigado pela presença Estamos recebendo aqui Eles quando você vai no aeroporto Sim Na Área Restrita Você morre de medo Você tenta passar rápido Você não tem um alfinete Aí o cara fala, por favor, aqui Pode se dirigir para a esquerda Você fala, não Quando acontece isso você não está trazendo nada Mas você fala, cara, será que aconteceu alguma coisa no caminho? Obrigado pelo convite aí Pela oportunidade de a gente estar aqui com vocês essa tarde Mas não precisa ter medo não A gente está lá só para cumprir o que a lei manda Só fazendo o nosso trabalho lá e tal E é exatamente o que a série O Aeroporto Era Restrita reflete Não tem nada programado Nada armado É só a câmera ali Filmando o que acontece E é o nosso dia a dia Então não tem porque ter medo É, mas é legal essa série Porque ela humaniza Porque normalmente você vai lá Tem uma autoridade Você faz o negócio Aí você fica conhecendo Como é que é lidar com o sucesso Os caras chegam lá e já Tira foto Como é que é a vida É, outro dia Enfim A gente está fazendo o nosso trabalho lá E você está, enfim Entrevistando a mula O cara que é o traficante O cara que é o contrabandista Pesado E aí o outro passageiro está passando do lado E fala Deixa eu tirar uma foto aí Puxa Ele não entende que você está trabalhando Aí você fala Não, estou fazendo aqui Aí o cara fala Olha lá Virou estrelinha Não quer tirar foto Porque ele está prendendo Um cara com cocaína Segura o traficante Só um instantinho Vou tirar uma foto Um cara com 30 quilos de cocaína Não quer tirar uma foto Vai dormir Qual é O doutor O Demarco Qual é O que é o maior problema aqui No aeroporto de São Paulo Vocês estão aqui em Guarulhos No aeroporto de São Paulo Qual é o maior problema É droga Eu ia falar que é o viajante O maior problema Mas não ia estar legal Mas enfim Eu acho que é a desinformação O caso que o pessoal citou agora Que mesmo você estando correto Você fica pensando Mas será que eu estou trazendo Alguma coisa errada Então assim A grande maioria O nosso trabalho É achar ali Um meio por cento Que está fazendo alguma coisa errada Então assim Acho que a maior dificuldade É a desinformação E a ideia do programa De a gente participar É justamente isso De clarear Abrir um horizonte Não tem nada De um sete cabeças Uma coisa difícil A realidade é aquela Como você falou É o nosso trabalho mesmo E eu acho que serve Para tirar Essa mística das pessoas Que é alguma coisa E como foi o convite Para participar do programa Para fazer o programa Vocês pensaram Como é que foi esse convite Vocês acharam Que ia ser esse sucesso Que realmente foi Não Na verdade É muito tempo atrás Teve uma primeira temporada Eu acho que uns Dez, doze anos Tem muito tempo né O pessoal foi atrás da gente A gente gravou lá Fez mais Com essa ideia De divulgação mesmo E aí ficou Na época A internet não era Não era tão forte assim E ficou meio Com uma coisa ali perdida E aí depois De uns três, quatro anos Ressurgiu Então tem umas cenas Inclusive lá no primeiro A gente nem lembrava Que estava gravando Porque era uma coisa Bem arcaica mesmo Então tem algumas coisas lá Tem um colombiano Que eu pergunto Se ele quer ser preso Então ficou meio meme assim Mas nem me ligava Que estava gravando Começou lá atrás Mas esse retorno Da questão da informação Porque assim Lá no aeroporto A gente era Hoje melhorou um pouco Mas sempre foi chamado De federal Federal é tudo Polícia, respeito Exatamente Ou é federal Exatamente Vocês são auditores fiscais Vocês são da Isso Eu sou auditor O ano ser analista A gente é da carreira De autoria da Receita Federal Mas a gente Da Receita A polícia Continua sendo um órgão de estado Igual a Receita Mas é uma instituição Completamente diferente A polícia é o que carimba O passaporte lá A polícia federal É É o pessoal terceirizado Sim Mas é Mas antigamente Agora é uns caras Que Meio uma molecada Eu gostava do policial Que tinha lá Pá Ele carimbava Você fica sério Pra caramba Nem pisca Agora é uma moçada Terceirizado Porque Imagina você ter que alocar Ali os servidores Os policiais federais 24 horas ali Nas cabines É muita gente Pra gente ter ideia Circulam por dia No aeroporto 250 mil pessoas Então é uma cidade Você Colocar um agente Pra atender tudo aquilo lá Então você terceiriza Basicamente é tudo eletrônico Tudo tá no sistema Na plataforma Então facilita muito E o nosso trabalho A nossa parceria Junto com a polícia federal Nos aeroportos Nos portos É muito importante A gente não tem Assim Esse melindre É uma carreira É aqui Não Todo mundo Leva no uniforme Aqui a bandeira do Brasil E a gente tá junto Na mesma atividade Poxa O meu cachorro Tá fazendo trabalho Na droga aqui Não posso ir lá Posso me emprestar o seu Vem pra cá Ou passa informação aqui Um alvo pra cá Um alvo pra lá Então é lado a lado O tempo inteiro E sempre na intenção De fazer o serviço Independente de quem seja Vocês trabalham também Nas pessoas que levam Pra fora as coisas Porque por exemplo A gente tem muitos celulares Roubados aqui em São Paulo E a gente sabe Que um dos destinos É o aeroporto Pra distribuir Em outros países Principalmente em países Mais pobres Vocês também cuidam disso Ou só Da chegada Do viajante Não A gente cuida Das duas vias A chegada E a saída Então Principalmente pra droga O Brasil é um país Específico No mundo Que tem A saída da cocaína É o principal hub De saída da cocaína Que é produzido aqui Na América do Sul Mas a gente tem Um fluxo intenso Da chegada de droga sintética Sim Um mercado consumidor Bastante forte Crescendo aqui Então São poucos países no mundo Você vai pra Europa Eles controlam A chegada da cocaína Mas a saída da sintética Pouco controle É um hub o Brasil Exatamente Agora deixa eu perguntar Um negócio pra você Você sabe que eu tava vendo Outro dia E um cara que fazia Esse trabalho também Que é Vamos chamar de policial Ele falou que A maior descarga De adrenalina Que você tem É quando você Pega a droga Ele falou que é como você Marcasse um gol Porque você tá lá Com aquela pessoa Você identifica a pessoa Aí a intuição Diz Esse cara tem alguma coisa Que é tudo que você fez Na vida Que é a experiência Que você tem Aí você chega lá Quando você fala Peguei o cara Diz que dá um Diz que dá uma emoção Uma descarga É isso mesmo Anderson É isso É essa sensação De marcar um gol É o que nos move É o motivo pelo qual A gente tá ali Imaginando Poxa Essa droga aqui Poderia prejudicar Alguém por aí Famílias poderiam ser Destruídas Por essa droga Que tá sendo Apreendida aqui Mas Hoje em dia Isso já evoluiu muito No sentido De nós trabalharmos Muito com a inteligência Então Eu vou pro voo Eu já sei Quais são as pessoas Que eu devo abordar Então tem uma lista lá De 300 passageiros Naquele voo A gente faz toda a prévia E eu falo Eu quero A, B, C e D Análise de risco Então a gente já vai Mais certeiro E aí a gente brinca Lá entre os colegas Que vira a brincadeira De criança Fala assim Esse cara tem a droga Preciso achar onde Se tá na mala Se tá no corpo Se ele engoliu Se tá na peruca No sapato Tá escondido Aqui tem Você chegou Abordou Tem toda a inteligência Entrevistou E aí Aqui tem Então vamos achar Então claro que Nem sempre a gente acerta Mas essa emoção De vamos abrir Vamos furar E a hora que você Fura ali Passa o canivete E verte o pós Mas nesse mesmo Desculpa Nesse mesmo assunto Tem sinais Normalmente o cara Tenta dar uma disfarçada Tá mais nervoso Ou mais amigão Quais são os sinais Que você fala Poxa, esse cara Tá tentando dar um migué Em nós aqui É, sinais é É complicado Você vai falar Quais são os sinais Aí seu cara Não vai mais entrar Ontem esse aqui Já deu a letra Da sequência da placa Agora quer dar Outra dica Eu digo assim Normalmente o cara Tá mais nervoso Nessa situação Tem de tudo Tem pessoa Que você tá tirando Tá abrindo tudo Tipo Ele vai ver Que você vai chegar E ele continua Com aquela calma Com aquele mesmo Não muda E tem gente Que só de abordar Tá muito nervoso Uma borrada Tem de tudo Não, mas não é Bicho Você vai passar a linha Meu Puta Você tá comendo E eles Cara, porque eles manjam Então eles fazem Você tá vindo de onde? Que hora você saiu? Em quem? Não sei o que E você tava com quem? E você tá sozinho? Então da onde você tá vindo? Na hora Dá aquela travada Que você não sabe mais O que falar Na razão Você se embanana Mas vocês têm muito Mérito Porque é difícil Porque o crime também O traficante Ele vai também Óbvio que ele vai acompanhando Hoje você pega uma cocaína Você pega uma camiseta Tem cocaína na camiseta e tal Então assim Vocês também vão fazendo Esse trabalho de intercâmbio E qual foi a coisa Mais inusitada Assim que os traficantes Tentaram passar por vocês Assim a droga dentro Poxa Você falou aí No intercâmbio Fuzil Isso é fundamental Os africanos Vem aprender muito com vocês Sim A gente visita Uma série de países Tivemos a oportunidade De ir lá Da treinamento E tal Agora semana que vem A gente está indo de novo Para a África Para ter esse intercâmbio A gente não diz ensinar Mas trocar a experiência Com o pessoal E eles evoluem muito Como você falou O tecido impregnado Com a cocaína líquida Ela emborrachada Ela plastificada Agora a gente tem a cocaína Que a gente está tratando De lavada Que é justamente Eles lavam essa cocaína Num produto químico Cujo objetivo É não reagir Ao narcoteste Aquilo que a gente pinga E fala Ficou azul É positivo para a cocaína Ele lava cocaína Com químico Põe odor Põe cor E você pinga E ela não fica azul Então veja A que ponto Eles evoluíram Isso ele precisa De um engenheiro químico Lá para fazer Etc Então a gente precisa Estar sempre Atrás desse pessoal Agora o mais inusitado E aí Demarco O que você Eu acho que Não é inusitado Eu peguei um Um caso Que me chamou a atenção Isso dentro da Da pergunta De De como é que o pessoal Vai para disfarçar Não tem nada Desutado Mas me chamou muito a atenção Que assim A gente tem os perfis A gente trabalha com isso Há muito tempo E tinha um rapaz Coitado Que era o perfil De cima a baixo E aí na hora Da entrevista Ele falou Não Como é que foi abordado Não Me abordaram Na noite E o rapaz Falou para mim Olha você tem O perfil Que a gente quer Ninguém nunca Vai suspeitar de você Você é a pessoa Então Assim O que chama a atenção É no tipo de É da pessoa assim Se colocar numa situação Dessa Isso é completamente perdido Porque assim Ele era de cima A baixo o perfil Então assim Tem de tudo Tem do muito Do muito dissimulado A gente tem pessoas De muita idade Cadeira de roda Velhinho Velhinho De cadeira de roda A gente tem empresários Pessoas Quer dizer Se passando por empresário Mas pessoa Tem de tudo Porque movimenta muito dinheiro Sim Então Mesmo a pessoa Que tem uma vida legal Uma renda Às vezes tem Uma questão pessoal ali Não tem uma preocupação social Ou ética muito grande Vai ampliar a renda dela A gente teve recentemente Um caso de Pessoa que trabalhava No tribunal de justiça Caramba Uma policial Agora Eu queria fazer uma pergunta A respeito Do que você Que conversa Que eu Doutor Eu fiz uma pergunta Você vê né Tá terrível A partir da segunda Piada Vai ali Eu queria saber A questão é o seguinte Porque eu acompanho O programa E eu vi um caso Em específico Que o rapaz Ele saiu Foi pra Europa Diz que ia maquiar Umas moças lá E ele voltou Com dinheiro Tinha todos os indícios Voltou com dinheiro Voltou com a mala Com fundo falso Só que aí Vocês acabaram Não podendo fazer nada Porque não tinha indício E uma das principais Tinha indício Mas não tinha fato Exatamente Não tinha a câmera Dele embarcando Com aquela mala Porque ele falou Que não era mala Que era mala Ele ganhou De não sei quem Sempre essa história Agora Nessa questão Existem mais Maneiras De poder pegar Porque no caso A companhia aérea Não tinha o vídeo Dele saindo com aquela mala E isso seria uma prova Que ele tinha levado droga Como que faz assim Qual a sensação Eu sei que esse cara Levou droga Eu sei que ele tinha droga aqui E a gente não pode fazer nada Qual que é a sensação? Assim Falando de mula São dois sentimentos É o nosso trabalho Mas assim A gente tá Em busca de quem Cria essa situação O mula a gente prende Porque tem que prender Mas não vou te falar Que dá uma satisfação Ver uma pessoa Que tá desesperada na vida Carregando A gente tá Tendo uma situação Recente Que é a questão da Venezuela Muita gente Venezuelana Sendo aliciado lá E você vê mãe Com filho pequeno Você vê claramente É o desespero Então assim A gente faz o nosso trabalho Mas não quer dizer Que a gente Sinta uma satisfação Em pegar a mula A gente sinta uma satisfação Em tirar a droga de circulação Foi o que o Anderson falou Mas em relação ao fato O que que é? Se ele fez uma vez E deu certo Ele vai fazer de novo Então assim A gente não tem essa frustração Porque a gente vai pegar de novo E a gente Em relação ao sentimento Dessas pessoas desesperadas A gente na verdade Torce pra que a pessoa Enxergue Toma um jeito Você pode ver que tem alguns episódios Que a gente conversa com a pessoa Que não tem nada Mas claramente Porque assim Infelizmente ela vai fazer de novo E ela vai ser pega E não vale a pena Pra aquele tipo de vida Então É um caminho Vocês estão falando bastante De droga De droga Mas também tem O contrabando Você traz produtos Aí eu acho sacanagem Aí não pode Aí é sacanagem Mas aí eu ia entrar nisso Aí não pode Porque já me falaram várias coisas Assim Ah Se você tiver Eu por um acaso Não uso o telefone da Apple Não Você traz sim Você traz sim Você traz da Samsung Que é mais caro Você traz Você traz Você traz Você traz tênis Você traz sete Não Aí por exemplo Falam assim Bolsa Coisas Coisas do passageiro Coisas do passageiro Vira uma definição Muito ampla O que que é Uma bagagem Que o passageiro acompanha Eu uso um relógio normal O Emílio usa Rolex Por exemplo Nunca vi Muitos Rolex Né Emílio Vários Uma loucura É um pacotec Da dia da semana Ele usa Uma loucura Relógio da AirVic Qual que é a regra Porque assim A falta de clareza Obviamente acaba Deixando muitas pessoas Mesmo sem saber Fazendo uma prática errada Mas a ideia da legislação É justamente Você ter uma amplitude Uma discricionariedade Para no momento Da fiscalização Você poder aplicar Com um caso em concreto Você deu o exemplo aqui Do Emílio e dos Rolex dele Se o Emílio traz um Rolex Ele tem renda Ele necessitou Usar esse relógio Então assim Está de acordo Com a situação da viagem Agora uma pessoa Que não tem necessidade Vamos tirar o exemplo Do relógio Vamos botar um exemplo Do instrumento musical Que é comum Sim Aí a pessoa Não Você foi lá Eu toco piano Exatamente Você toca piano Você teve necessidade Você foi fazer um concerto Alguma coisa E você comprou o instrumento lá Utilizou lá Então foi necessário Para a sua viagem Você pode trazer esse bem Ele é isento de tributação Porque é um bem Que você adquiriu lá E foi necessário Para a sua viagem Agora se você nem toca piano E você compra o piano lá Para trazer para cá Aí o país entende Como uma concorrência De leal Porque assim A grande questão Da tributação De mercadoria É uma decisão De estado Se você vai priorizar O mercado interno Ou se você vai abrir As fronteiras Essa aqui é a verdade Então o país Enquanto na ação Decide isso Essa aqui é a questão Da tributação Mas você sabe Que o Anderson Tem uma que eu assisti dele Que é uma senhora E ela chega Ela foi para Hong Kong Acho que eu vi isso aí Isso é maravilhoso Conta isso Aí a mulher chega lá Ela chega com a mala Não sei o que Aí ele começa a abrir Ele fala De quem é isso? E ele começa a colocar na mesa Falta a mesa É para os meus parentes Eu não sei o que que era Acho que eram uns relógios Era uma coisa assim Tem muito isso Tem muito isso Tem muito isso O cara traz para revender É justamente linkado A essa questão Do uso pessoal Ou não Não é só a quantidade Às vezes a gente Monitora alguns perfis Que o cidadão Traz um Rolex Lá no pulso E o colega do lado Traz 4 ou 5 Dentro da cueca Ou então Ele tem um perfil Lá que ele revende isso É muito comum Na rede social O cara anunciando lá Trago direto Não interessa Se quer um É para vender Vai perder Aí vai perder Não vai nem pagar o tributo Porque não é bem justo o pessoal É comércio Mas sentindo a dor Faltam poucos como vocês lá Vocês são poucos Devia ter muito mais fiscais Em aeroportos Vocês sentem essa dor De necessidade de mais Ah sim Eu acho que sim Eu acho que agora Tivemos um concurso Agora recente Então o pessoal Está na expectativa É concursado só É O pessoal está na expectativa aí E claro que demora Até o colega chegar E ter o feeling Que a gente acaba tendo ali Demora um pouquinho Mas sim Precisava ter mais gente É muito passageiro Muito passageiro Tem hora pico De quatro mil passageiros Chegando Um atrás do outro Um é Buenos Aires Outro é Paraguai Outro é da China Outro é da Europa E cada um tem uma Característica Um perfil Mas em relação ao que você perguntou Dos relógios É o pessoal que É o pessoal que Nitidamente Traz para venda É um comércio E tudo mais E não sei Eu imagino que Do mesmo jeito que a gente Está fazendo aqui A inteligência Para chegar direto Nesse passageiro Sem ter que incomodar O outro Que está tranquilo Esse cara também Vem pensando na história A viagem toda O cara vem lá Doze horas O que eu vou falar Então já chega A historinha pronta Já falando E facilita Porque a gente Faz a entrevista E analisa esse perfil Com mais tranquilidade E recentemente A Polícia Federal Prendeu dois homens De uma empresa terceirizada Que eles trocavam A mala Eu queria que vocês falasse É uma nova prática Essa questão Como é que o cara Troca a mala A etiqueta São quadrilhas Isso é crime organizado Eles acabam cooptando O camarada Que trabalha ali Na rampa Que a gente fala Que mexe a bagagem Daqui pra lá Põe na aeronave Tira da aeronave E aí simplesmente Entra uma mala Forrada de cocaína No aeroporto No espaço aeroportuário Ele já sabe o voo Que ele tem que colocar Só que ele precisa De uma etiqueta Com o código de barra Pra ser lida Então o papel Dessa quadrilha É alguém Roubar a etiqueta De uma mala legal E colocar na mala Quente Deles E aí que é o problema Porque de repente Você despachou a sua mala E você está viajando Na verdade A sua mala ficou E em seu nome Quando você chegar No seu destino Tem uma mala Com 30kg de cocaína Que beleza E aí Qual seria a minha defesa O que tem dentro da mala É fácil sair dessa O que tem na mala Aí é que está A gente consegue encontrar Por exemplo Pelo peso Da sua mala Na etiqueta As câmeras As câmeras funcionam Muito bem hoje Só vê aqui Chama o check-in Essa mala Não fui eu que despachei Essa mala não é minha Tinha uma história Que eles comparavam O peso Acho que acabou Não sendo aprovado Que era uma comparação Do peso da sua mala Quando embarcou Em comparação Quando voltou E também eu não vi mais Você está falando Que você seleciona Os perfis Eu acho que alguma vez Eu viajei E já estava na bagagem Quem deveria ir Para Para o Fandegol Não Ele tinha alguma Um rabisco Você falou que eles Comparam eles Quem? Eles? Nós? É A companhia aérea Compara e daria Uma sinalização Para a receita? É Não Isso Acho que é algum projeto A gente tem Grosso modo São 50 itens da viagem Que a gente leva em consideração Para selecionar um alvo Então pode ser o peso Pode ser a renda Pode ser a quantidade de viagem Pode ser tudo E um item Que para um passageiro específico Significa muita coisa Para outro Pode não significar nada Mas isso não é marcado Na mala É visual É isso que eu te perguntei Não O X na mala O X na mala Eu desconheço Ah então Isso acho que foi em algum outro país Já passou no episódio Pergunta fantástica Da pauta do Goeré Se algum famoso Já passou por lá Se tem um tratamento É diferente Se você vê o Silvio O Santos O Faustão Normalmente o cara pode causar 70% dos passageiros internacionais Passam em Guarulhos Então todo mundo já passou Já passou E já pegou algum famoso Sem citar nomes Lógico São aqueles mais gostam É né Passa o Faustão O Faustão gosta de relógios Chegou o Faustão de 30 mil Mas esse é o pessoal Isso aqui é pro caçulinha Ah brincadeira Agora deixa eu perguntar um negócio Pra vocês agora Eu viajei agora E voltei E normalmente Quando você volta Você vai passar pela alfândega Né E a alfândega é o que? É a mala Sim Você passa a mala ali No raio X Beleza Aí eu tive que passar No detetor de metais Por que isso? Tinha um detetor de metais Passei lá Tiro o cinto E tal Chegando Na chegada? É Você foi selecionado Para a realização É fui O cara chegou Lógico Com 12 iPads Não estava trazendo nada Estava trazendo nada 15 horas de viagem Estava trazendo nada Passei Aí brinquei Falei Porra Beleza Aquela brincadeirinha Aí ele falou Passa aqui Aí eu passei Mas não entendi Por que que tem Por que que Por que que passou No detetor de metais Normalmente quando você vai viajar Porque As pessoas fazem Os bens Os ilícitos Escondidos também no corpo Então a nossa ideia Qual é? Ser o menos invasível possível Rolex na cueca Desconfiar o do vovô Entendi O vovô na calçadinha Então tem também Agora um detetor Na entrada Porque não tinha isso aí É que provavelmente Você nunca foi selecionado Não, não fui Sempre tem, Emílio Um cuco na cueca Não, não Tinha o detetor Passa só a mala A mala de mão E a tua mala E aí você passa do lado Dessa vez não Tira o cinto Passa pelo Pelo detetor Eu falei Pô, mas normalmente É pra estar armado Se tem alguma coisa Vovô safado Só É interessante a gente Fazer uma distinção Quando a gente fala Raio-x e tal Ah, tem Não tem detetor É aquele controle De segurança Quando você vai embarcar Sua bagagem de mão Que é diferente Do nosso trabalho Aqui de alfândega Quando você está chegando No exterior As bagagens despachadas Etc e tal Agora Por que que tem O detector de metal Justamente o que o Demarco Falou Eles evoluem O cidadão que trabalha Com isso Trabalha entre aspas Mas que faz a frequência Do contrabando e descaminho Ele sabe que ele vai chegar E vai ser selecionado E a mala vai passar No raio-x Então eu vou esconder No meu corpo Entendi Ou eu vou contratar Outro coleguinha aqui Pra passar a minha mala Pra tentar dar um miguel Eles vão evoluindo E a gente também Vai correndo atrás Então colocar no corpo Já não dá mais O que o Sam me disse Anderson Do negócio de marcação Até aconteceu com você Vocês selecionam A bagagem Antes ainda de chegar Na esteira Você faz uma Sinalizaçãozinha Pra quando aquela pessoa Retirar a bagagem Aí você saber Que foi aquela E tal É isso que ele quis dizer Vocês sinalizam ali Na esteira Pra depois pegar o rapaz Com a mala ali na saída É isso a gente faz Em algumas operações Específicas Passageiros que vinham Da China E são grandes organizações Então naquele dia Eram 44 passageiros Então a gente tem O nosso reconhecimento Facial ali Que funciona Mas eu colocar 44 Ali pra serem reconhecidos Vai dar um trabalho E vou perder meia dúzia E vai dar a mesma coisa Também Mas enfim A gente já separa Já vê as bagagens Antes separa E aí fica mais fácil No visual Da gente já fazer o trabalho São alguns casos específicos Que a gente acaba marcando Em alguns países Isso já funciona eletronicamente Ele coloca um chip E aí na hora que você Tá saindo com a sua bagagem Tem um leitor lá Que já faz isso Vai funcionar assim No Brasil também Que loucura Agora O que mais de desinformação Tem das pessoas Que tem gente Que não sabe Que de repente Às vezes você não pode Trazer fruta De outro país O que acontece Recorrente Por desinformação E nem é por sacanagem Em relação ao alimento É muito normal É uma parte mais Da vigiagro Então é muito É muito normal Mas basicamente assim Dando uma explicação Bem básica O que não é industrializado Não pode Que aí você não tem A garantia Que houve algum controle Algum controle fitossanitário E aí pode Pode trazer alguma praga Para o país Mas em geral Questão de valores As pessoas não tem Muita noção 10 mil reais 10 mil dólares A questão da isenção Que aumentou agora Era 500 E foi para mil E essa questão Que o Sam abordou Do que é uso pessoal E o que não é Uma explicação também Bem básica É assim Você necessitou Para a viagem Comprou lá E usou lá É isento Você comprou Para dar de presente Para alguém Ou para você mesmo Que você está trazendo Para o Brasil É tributável Uma explicação bem básica Seria isso E bicho Animal vivo Exótico Uma lhama Já pegaram alguma coisa Lhama Lhama na mala Sei lá O cara foi para Machu Picchu Ah é pronto O cara trouxe a lhama No colo Esse exemplo De Machu Picchu Inclusive Tem um caso Que a gente mostra Em todo treinamento lá Não era Machu Picchu Mas era uma bagagem Que vinha da Bolívia E tinha um animal Mumificado ali E até hoje Ninguém sabe Que animal é aquele Ele está lá Bonitinho Nem o passageiro Nem o veterinário Lá do Vigiago Ninguém sabe Mas é Um bichinho lá E agora vivo Acontece Até com uma certa frequência Agora o pessoal Traz como pet Traz então Passarinho Traz cobra Lagarto E o bichinho Vem vivo lá na bagagem Traz o iguana No bolso Esse tipo de coisa Que acontece Eu vou só fazer um break Para a rede de rádio O pessoal adora vocês aqui Tem um monte de perguntas aqui São estrelas É um grande sucesso Exatamente Então vou fazer um break A gente está conversando aqui O pessoal do aeroporto Área restrita Aquela série da Discovery Que você já viu aqui E estamos aqui Com os profissionais Conversando com a gente Vai lá Reginaldo Muito bem Eu queria perguntar O medo que a galera tem De entrar naquela salinha Tem uma salinha Que a galera Não, eu preciso ir na salinha Como é que é Essa salinha Salinha é um inferno Essa salinha Porra Você foi para a salinha Não passa nada É a salinha É o rabinho É o rabinho É o rabinho É como Salinha do rabinho Salinha do rabinho Atenda Atenda Como é a salinha Não posso te Entrar Agora se você quiser Conhecer lá Um dia Te convida Gentilmente Então, mas por exemplo Esses caras Vocês pegam lá O peruano Trouxe o negócio aqui Aí vai para aquela Prisãozinha Que tem Aí depois ele fica no Brasil Ele cumpre pena Aqui no Brasil Fica aqui no Brasil O preso O preso Com droga O que quer que seja Ele sim Cumpre pena aqui Tem uma prisão No interior de São Paulo Que é mais ou menos Voltada para os estrangeiros Ah é Eu vou chutar Mas alguma coisa Para a Americana E tu Alguma coisa assim É Itaí Itaí a cidade Então eles juntam lá Os estrangeiros Ficam geralmente lá Cumpre a pena Quando acaba Ele é deportado Expulso Entendi E vocês também fazem O pátio Do aeroporto O que que é mais O que que você gosta mais Anderson De fazer o pátio Ou ficar lá Com os passageiros O que que é mais difícil Também A gente tenta dividir O nosso tempo Lá O nosso plantão Os plantões são de 24 horas É bem pesado E a gente acaba Dividindo o tempo No pátio Justamente para ver Essa questão de alguém Que tira uma mala daqui Etc e tal A carga Também é muito importante O pessoal também usa Tem roubo de carga Tem roubo de carga Mas eles usam muito Para distribuir a droga Para levar a droga Embora na carga E o passageiro O passageiro Enfim Tem todo um lance emocional A entrevista A conversa Cada um tem uma história Um motivo da viagem Cada um tem o seu E o aeroporto É um lugar emocional Quem está chegando Ou viajando O cara está cansado Da viagem O cara quer sair São as coisas dele É uma questão invasiva Você abrir a mala De alguém São suas coisas ali Mexer nisso E outra A carga Por outro lado A carga não chora A carga não ri A carga Fica na dela Quietinho ali E o aeroporto O passageiro tem que ser Muito rápido Muita gente em conexão Você pode prejudicar O cara veio Para fazer uma reunião E você fica Gastando o tempo dele Ali e tal Então a gente tenta Dividir os dois Quando alguém Viaja para os Estados Unidos Eles falam assim Alguém mexeu na sua mala Eles fazem uma A própria companhia aérea Faz uma Auditoria Uma breve Entrevista O que acontece Porque eu imagino Muita gente deve Chegar com droga E falar Olha Essa droga Não é minha Alguém pôs aqui Imagino que 99,9% dos casos Seja mentira Mas E se alguém Interferiu na bagagem Como você descobre Porque você precisa ter Um monitoramento Do processo todo Já aconteceu isso De vocês verem Realmente esse cara Não é culpado Alguém interferiu Na bagagem dele É muito raro Porque pensa que A gente está Falando especificamente Da droga que você citou É muito valioso Então assim Você não imagina Que o traficante Fica botando droga Na mala por aí E depois vê se ele consegue Pegar ou não Então assim A coisa geralmente É muito organizada A gente já teve A gente já pegou O caso mais de um Na saída E aí de observar Esse que o Anderson Abordou De trocar as etiquetas Era um casal De idosos Que ia para Portugal E aí o pessoal Trocou a etiqueta Quando a gente estava Embarcando A gente estava De olho no alvo E aí a mala deles Que estava com a droga Chamou a atenção Porque eles não eram Nosso alvo Mas a droga estava lá Enfim A gente buscou Todos os aeroportos O Anderson conhece A África melhor que eu Não vou falar da África O Anderson conhece melhor Mas em geral No mundo Tem câmera para tudo Que é lugar Então assim Você pegar a sequência Da bagagem Que foi despachada De quem troca uma mala A gente tem mala O passageiro embarcou Sem mala E você aborda Ele está com mala Mas como é que ele embarcou Sem mala Aí você vai nas câmeras Observa Geralmente funcionário Terceirizado Entra com essa mala Pessoal de manutenção Então assim Desconheço algum caso Que você não Não consiga comprovar E o passageiro Leve a culpa Por outro Agora Que a mala não é minha A droga não é minha 99% Nunca é de ninguém E a mala não é de ninguém Mas ó O trabalho de vocês É brilhante Mas com sinceridade A cada 10 molas Mesmo com a polícia Tudo Quantas molas Vocês acham Que conseguem passar Tem esse número A cada 10 Quantos conseguem Com êxito Levar a droga Para o destino Olha o cara Querendo traficar Já pensando E fazer negócio Quer saber onde é a falha Já quebrei um girafas Na África Já tá fazendo calma Eu chutaria quatro Porque é impossível Pegar todo mundo Eu chutaria quatro Porque senão Não teria mais tráfico De droga no mundo É a gente tenta Fazer o máximo Ali o nosso trabalho Mas enfim Somos poucos Se eu tenho O que acontece muito É por exemplo Eu tenho ali Quatro mulas E eu tô sozinho Na situação Como é que eu vou fazer Eu consigo conduzir os quatro É uma questão De segurança nossa Também Então Só que o cara Já tá embarcando Então eventualmente Se eu não tenho a certeza Eu comunico com o exterior Então a gente Envia essa informação Pra fora E fala Esse cidadão aqui Tá no Voltal Você consegue abordar aí E aí ele é preso Lá no destino Então É isso quando você identifica É isso que você não identifica Aí tem que perguntar Pra quem manda Porque a gente sabe Diz que a gente acha Entendeu Então mas Tinha que ter mais investimento Porque se você pensar bem É aquilo que a gente tá No começo do papo A gente tá falando O Brasil é um hub É droga que sai daqui E vai pra Europa Vem da Europa Pra cá Uma baldeação Tinha que ter mais investimento Tinha que ser mais E o Brasil não produz cocaína E é o maior exportador do mundo Exatamente Então a gente tem esse azar De estar nessa passagem Mas com certeza Tinha que ter mais investimento Óbvio que existe uma questão De investimento público Relação de dívida PIB Essas coisas Mas você tem que pensar O investimento Onde você tem um retorno social Existe um investimento Que retorna pra sociedade E existe um investimento Que não retorna A gente obviamente Entende que o trabalho Que é feito Tem um retorno pra sociedade Em relação a questão Da droga Que é uma praga econômica Falando de economia também Em relação a concorrência desleal A mercadoria contrafeita A mercadoria contrabandeada Que é uma concorrência desleal E você não tem assim Um país sério no mundo Que consegue Consegue funcionar Com uma concorrência geral Você começa a evoluir Você começa a voltar Pro escambos Troca Não é onde a gente quer chegar E essas drogas sintéticas Também isso é um perigo Isso é um perigo Porque a quantidade é menor É um saquinho Exatamente Você pegou um cara Outro dia lá Não, eu não sei O que o cara era Porque ele leva cocaína Pra Europa E traz sintética Ele troca Danado Então, mas A questão do investimento Que a gente tava tratando É justamente nesse sentido O nosso sistema Hoje De inteligência É bastante avançado Bastante avançado Por isso que a gente recebe Mensalmente Delegações Do mundo inteiro Aqui pra conhecer O nosso sistema O reconhecimento facial Na chegada A gente conta Na mão Quantos países no mundo Tem na área do aneiro O reconhecimento facial Então assim Se a gente não pode ter Mais servidores Vamos fazer melhor Com tecnologia Então cada vez mais Evoluindo E tendo melhores resultados Tem caso de piloto De aeromoça Ou alguém que vai disfarçar Já pegaram Tem Tem Tripulação Que acaba Tentando se beneficiar Do fato De não ser o passageiro E tem sim No corpo Na bagagem Eles trazem Mercadoria e droga Mercadoria e droga Recentemente teve Um europeu Inclusive A gente tinha muito Caso de Companhia aérea africana Dos brasileiros Mas agora já tem Os europeus também Trazendo droga sintética No corpo Queria só pegar o gancho Do que o Anderson falou Do sistema evoluído Que a gente As vezes no Brasil Tem a mania de achar Que tudo de fora é melhor No Brasil é tudo ruim Que o Anderson falou Esse nosso sistema De análise de risco De abordagem De passageiros De inscrição facial É top no mundo A gente recebe Muita delegação E vai viajar E o pessoal fica impressionado Eu estive na França Há pouco tempo E o pessoal fica impressionado Com como a gente trabalha E eles lá falaram É, o nosso é bom Mas o de vocês É muito melhor O delegado Agora sobre O roubo dos 734 quilos de ouro Como que anda o processo Dá pra falar A respeito sobre isso? Veja bem Eu sou A Receita Federal Tem essas coisas Engraçadas É uma discussão interna Eu sou auditor da Receita Eu sou delegado Porque delegado É o responsável Pelo aeroporto Em geral A unidade da Receita É uma delegacia No aeroporto É uma alfândega Mas enfim O nome é delegado Mas eu não sou delegado De polícia Você é de alfândega Exato Então assim Isso tá uma investigação Não tá com a Receita Esse caso A polícia é civil Porque o auditor Esses caras Viu Viu o gordão Eles são Da Receita Federal Tem a turma É a turma do imposto De renda Entendeu? É mais doído É mais doído Que a polícia Vamos parar de seguir O roteiro então Ele fez a pergunta Achando que é Não, vamos parar de seguir O roteiro Obrigado Quais daqui Todo mundo chegou No aeroporto Nós aqui chegamos No aeroporto Vocês dois estão lá Qual vai ser o primeiro De nós cinco Aqui De nós seis Aliás Sem maldade Na real mesmo Eu tô tranquilo É você e o velho Qual o risco de que? Tá vindo da onde? Não, a gente tá Todo mundo dos Estados Unidos Aqui Todo mundo Porque só passa férias lá Nós só conhecemos lá Só lá Tá todo mundo dos Estados Unidos Aqui os seis Qual vai ser o primeiro Que Vem conhecer aqui A gente vai fazer Uma rápida Dá uma olhada rápida Aqui Uma perguntinha Outra lá Agora se tiver uma salinha Aqui do lado Se quiser conhecer A gente vai É o fuzil É o fuzil mesmo Eu iria do Samy Eu? É Não sei Essa cara de anjo Tem coisa aí Você tem que mostrar Cara de que traz Dez iPhone Me fala uma coisa Anderson E essas mulher Que traz assim Trinta malas Bolsas Não, não, não Deixa Não, não, não Deixa É tudo roupa Não, não, não Não, não Tem uns caras Você já viu Que tem gente Que porra Você vai viajar Você leva uma mala Mais ou menos Você leva duas malas Lógico Eu levo uma mala só Você é um cara pão duro Então A quantidade de bagagem Ela tem que estar intimamente ligada A condição do passageiro Então eu posso ter morado Dez anos fora E estou voltando com a minha mudança E eu vou ter trinta malas Por exemplo E aí eu vou Se eu não faço análise de risco Eu vou colocar O passageiro com trinta Malas de mudança lá Passando mala no raio X E do lado vai passar O companheiro aqui Com uma mochila Com 40 iPhones Por exemplo Ou com joia Com ouro Com o que for Então assim Por isso que a gente vai Na análise de risco Agora O cara que traz mercadoria Às vezes ele precisa Dar mala para trazer mais Então a gente vai Comparar o perfil A duração da viagem E aqueles 50 critérios Que o Demarco falou Para ir diretamente A análise que você fez antes Sim Essa que é a Mas você tem tempo De fazer isso? A gente faz E claro O mais importante do trabalho Não é só a análise de risco Mas é a nossa análise Ali em loco É muito importante A gente estar ali No momento da chegada do voo E ali olhando Olhando Perfil E perfil E bom dia Boa tarde A maneira como a pessoa Se comporta E chega você Vem cá Me dá o seu passaporte aqui De onde você vem Vamos conversar Ah isso aqui Tranquilo Próximo Mas esse olho no olho É fundamental É onde a gente consegue Selecionar realmente Quem deve ser vistoriado E quem deve Seguir em frente E tem um destino Que vocês ficam mais espertos Sei lá Paraguai, Colômbia Os lugares onde as pessoas Depende se é mercadoria Ou é droga 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 Tem umas rotas Que a gente conhece Que tem mais sucesso Enfim Eles Continuam insistindo A gente vai E faz Dá Dá uma limpada Daqui a pouco Eles estão de volta Na rota E a gente continua Boa Você se lembra De alguma coisa Bem inusitada Que vocês pegaram Não acredito que esse cara Está trazendo isso Pelo amor de Deus De droga Ou de Qualquer tipo de mercadoria Eu vi Se não me engano Foi no Denon Você falou De sêmen De cavalo Pois é Essa aconteceu lá comigo O cidadão Trazia E aí Desculpa a palavra Aqui Mas você olha lá E fala Que porra é essa E de fato De cavalo E de fato era E de fato era E isso vale uma grana Para a inseminação O cavalo de raça E tudo mais Então assim A gente abre a mala E não sabe o que vai encontrar ali Não sabe se vai ser Um animal vivo Se vai ser droga Se vai ser ouro O que vai acontecer Percebi também Percebi também Isso foi o mais inusitado Que você encontrou Não Cada dia acontece coisa diferente Teve uma situação Eu lembro de droga Que eu estava passando ali Pela fila do desembarque E tinha um cidadão Com uma mochila De paraquedas Que elas são diferentes Já E aí eu passei Olhei Ele olhou para mim E tal Aí eu voltei Dei mais uma olhada Ele estava meio suando Meio tenso E o shape assim Mais ou menos Como eu e morgado Assim sabe Parrudo Eu falei Esse cara com paraquedas É meio Nem no saltos Com paraquedas É muito É Falei O cara pode ser o campeão mundial E eu não conheço nada De paraquedas Mas vamos ver esse paraquedas Aí Vai conversar Faz uma entrevista E aí ele tinha De fato paraquedas Que é difícil de você ver No raio-x Um monte de corda E tudo mais Mas na costura Do paraquedas Todo ele trazia droga Caramba Então vai muito desse Bater o olho ali E fala vamos conversar Em relação com o programa Com a visibilidade De cada um Mas no meu caso Não porque assim O que a gente faz É de conhecimento Do público-alvo Então o programa É para o grande público Para as pessoas em geral As pessoas de bem Chama atenção Mas o que a gente faz Quem trabalha com isso Sabe o que a gente faz E a nossa questão É ser sempre institucional Então assim Não existe o Demarco Ou o Anderson fazendo Existe a Receita Federal Se o Demarco ou o Anderson Não tiver lá Vão estar outras pessoas Provavelmente mais pessoas ali Puta tem a mulher Ela é brava pra caramba Que mulher Tem uma Tem uma morena Brava Brava Mal-morada Mal-morada Não passar nada Nossa Uma mal-morada Mas ela é muito mal-morada Ela que te parou Mal-moradíssima Agora ela vai te parar agora Não, não Não sei Mal-morada Já viu Eu assisto o programa Eu sou fã Você sabe que eu estava lembrando Meu sogro é sueco Certo E na Suécia Bebida é muito caro Bebida na Suécia é E ele vinha pro Brasil E ele tomava uns goró E a gente ia no No pão de açúcar E tinha velho barreiro Custava um real Putz Aí ele chegava Ele passava a mão Ele passava a mão Um real Álcool Um real Um real Aí ele levava pra Suécia Enchia a mala dele Putz Enchia a mala dele De velho barreiro Pra levar Enrolava roupa E era pra Usu pessoal Usu pessoal Era o genro Usu pessoal Não é que ele tinha um boté E ele nem pros amigos dava Aí ele velhinho e tal Levava velho barreiro pra Isso não pode também, né? Acho que são 12 litros Uma vez eu levei 12 litros? Eu estudava Eu estudava fora E o pessoal queria cachaça Pra fazer caipirinha Aí eu levei E o cara falou Não, 12 litros Você podia levar 12 litros Tá bom Vamos saber Exatamente Vamos pessoal 12 litros Aqui no Brasil Aqui no Brasil, né? Precisa ver a regra De cada país Na Suécia Você que se dane Ele que se vire lá O importante é ser amigo Dos caras Irmão Na próxima Vai nessa Que você vai ver O primeiro a ser parado Muito bem Usu, você já teve Algum perrengue? Eu já fui parado Algumas vezes na minha vida Eu fico com esse medo É igual vocês falaram Quando você leva Algum eletrônico Eu não sabia Que você não poderia Levar mais do que Um eletrônico Ele levou 8 Um iPad Não, não levei 8 Eu levei 3 Na verdade Ah, foi normal E o limite Me parece que era 500 aumentou Para mil dólares Agora Pode ser isso Isso, mil dólares Mas tem a técnica De levar o iPhone Fora da caixa também, né? Tem cara que leva 3 iPhone O Delari me ensinou isso Né? Às vezes o cara dá Esse migué, né? De trazer fora da caixa Tô usando E tem que pagar, Emílio Um imposto Sobre o produto Que na hora é taxado E a multa Desde que não configure E a venda, né? Desde que não tá trazendo Pra vender Mas assim O pessoal sempre pergunta Ah, pergunta O que pode trazer O que não pode É Em linhas gerais Você pode trazer O que você quiser Desde que não seja ilícito Não seja droga E etc E você declarando Você traz o que você quiser Eu posso trazer 3 iPads? Pode Declara Bonitinho e traz Ah, eu quero trazer 15 Beleza Você traz na carga Então importa E traz na carga Para o imposto Você traz o que você quiser Né? A questão é o não declarar Não declarar É mentir, né? É mentir Não declarar Vou tentar passar É seu Não, não é, né? É meu? Sim, é meu Levei daqui Você levou daqui? Deixa eu ver aí Mais de você saindo daqui Com essa guitarra Teve um caso De um rapaz Acho que pagou Quase 30 ou 60 mil euros Que ele trouxe ternos Coisas importadas Ou para uso pessoal Porque está ali Se passar, beleza Mas ele tinha grana Para pagar Então assim Já podia ter pago isso antes, né? Mas ele arrisca E ele pagou ali na hora Não ia pagar a multa Você declara Paga o imposto devido E tranquilo Com essa mulher Que você citou E ela parou Ela que parou Agora Tudo que é apreendido Tem coisas que vai para leilão, né? Isso E pessoa física Pode ir conhecer E dar lance nesse leilão? Ou é só empresa? Como que funciona? Não, pode pessoa física e jurídica Inclusive Mês que vem A gente tem outro leilão A gente tem em média aí Cinco, seis leilões por ano E aí fica no site Você pode visitar Tem dias de visitação Então você olha os lotes lá E vai pessoalmente lá no aeroporto E faz os lotes online Pode ser pessoa física ou jurídica Boa, vou lá Vai lá, Gordão O que você quer? Deve ter bonequinho O Delaric é pendrive Esse aqui vai lá Cigarro de pendrive Estão fazendo muito também, né? Esse é do Delaric Mas ele traz no carro Ele passa pelo aeroporto Ele vai no terrestre E o Gordão traz Aqueles bonecos do Mickey Sabe? Não, ele traz também comida Você trouxe bastante comida Porque, por exemplo Você pode ir no mercado em Orlando Certo? Comida eu trago mesmo Tem problema O Gordinho você pegou Laché Nessa última viagem aí Eu fui parado em todas as conexões Porque eu trouxe aquelas Massas de biscuit Que não tem aqui Porra, os caras paravam Achavam aquela cocaína pra caramba Porque era tudo fechado Tomando em quadro Trouxe, olha Massa de biscuit Da Red Lobster Não tem aqui É bom gostoso Ele vai naquela companhia Que vai pingando Que é passante É lógico Mas é barato E aí os caras me parando Achavam que era cocaína Porque era só um Eu só queria massa Eu só queria massa de biscuit Mas pode fazer isso Não pode o que? Não, por exemplo Você tá no aeroporto internacional Em Londres Você quer levar um salmão defumado Você tá lá num restaurante O cara embala Você pode trazer pra cá Como um bacalhau de Portugal Não, lembra da questão industrializado Industrializado Só consegue entrar o que é industrializado Se não Não consegue É porque esse negócio Quando você passa ali com a mala É o orgânico que dá o bizil, né? Quando você passa na máquina lá Que tá Aqueles caras passando É Ou cocaína Tal, não sei o que Deve ter dado isso aí Porque era orgânico, né? Você vê tudo no raio-x Cada coloração é um tipo de material E aí tem que ver de acordo com o voo O que você tá procurando Então assim A comida certamente é orgânica E chama atenção por isso E a cocaína também dá um É, mas a gordaça Não, a raio-x é a mesma coisa Ele que amassa É a mesma coisa É a mesma cor, né? Eu sei, mas não pode O gordaça que levei 5 quilos Toda vez a turma ria, né? Eu fiquei chateado Que todo lugar a turma dava risada Quando eles passavam lá o negocinho assim Enfiavam na maquininha Eles davam risada Porque falavam assim Ah, é só um gordo Que tá levando comida É, eu levei na mão Já sabendo que eu me parava Mas os caras riam Pô, eu juro por Deus Ele chora se tirar O que me chateou foi isso Que toda vez Todo mundo ria Não é parar, parar, fica à vontade Tá fazendo o seu trabalho O cara enviou e vai assim Ah, é só um gordo Isso aí não, isso aí não Deixa passar Não, impede ele deixa levar Chama o japonês lá Que passa o O produtinho Azul para a cocaína O cara sabe que tá na barriga do morgado Pô, eu achei que eu fico chateado Vamos agradecer Presença bacana Sensacional Parabéns, hein Delegado, obrigado Delegado Demarco Obrigado aí pela presença Muito bacana Fazia tempo que a gente queria Ver vocês aqui O Anderson também Que tá lá nos episódios Isso tudo é uma Repete, né? É tudo Tá, tem Novos episódios Novos Tá gravando Ou não? A gente vai gravar esse ano Não começou ainda Geralmente a gente grava Todo ano Passar no ano seguinte Então tá passando agora A temporada que a gente gravou O ano passado E a gente vai gravar esse ano Uma temporada do ano que vem Paga mal igual a Jovem Pão Ou paga bem? Isso é uma coisa interessante Paga mal também Eu acho que paga pior Que a Jovem Pão Porque o primeiro Que eu assinei Eles deram um caixê simbólico De 10 reais Pra você assinar Depois nem os 10 reais Teve mais Acho que a crise Mas a gente não recebe nada Então é igual nós Eles tem dois trabalhos E só recebe um só A ideia é divulgar o trabalho Não, mas é muito bacana Então obviamente a gente Não recebe nada Não, é muito bacana É muito legal você conhecer As pessoas que trabalham Principalmente aí Nesse ambiente Que a gente Adora Que travam o negócio Antes de chegar Pra prejudicar nossas crianças E avisar a turma Saiba na hora de pedir foto Viu? É a hora Não, eles adoram tirar foto Na frente do traficante Pegou o Emílio Obrigado Anderson Obrigado, obrigado Obrigado Emílio Obrigado pessoal Valeu mesmo Obrigado Foi um prazer Delegado Demar O Anderson Leme Estiveram com a gente aqui Do Aeroporto Área Restrita Que é um especial Do Discovery Todo mundo conhece aí Na programação Da TV AK